Antes do jogo ele quer atender. Acho que é MD3, não é? É. MD3 ou MD5? MD3. Se ganhar agora, a gente já... Se ganhar agora, mano. Essa expulsão dos caras foi muito importante lá pra gente, mano. Mano, o cara foi expulso no primeiro lance do jogo, irmão. Deixa eu ver como é que tá o clima. Pô, dona. 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 Cadê? Falta, dona. Pô, dona. Pô, dona. Repio, mano. Eu tenho dó, né? É do dona, não, filho. É da mulher que pariu ele. Porque os caras xingamães. Ah, que isso. É mesmo. Os caras xingamães do dona é demais, filho. Mano. Mas vou te falar, mano. Não é querendo diminuir a gente, não. Mas ele facilitou. Ele fez todo o caminho. Sim. Mas agora eu vou te falar a verdade. Se a gente completar esse jogo aqui tranquilinho, mano. Ganhar. A gente vai poder ter tantos... Tantos... Áres de esperança, mano. Então agora esse segundo jogo, concentra o dobro. Porque os caras vão vir agora querendo morder. Mas se a gente... Nossa. Palavras do Paivinha. Irmão, estou abalado. Esse jogo acabou com a confiança. Olha aí, mano. Mano, vamos pra cima. Isso aí é Troia, tá? Isso aí é Troia. Isso aí é Troia. Alô, alô? MD3, MD5. Ô, Paivinha. Oi. Ei, Paivinha! Vai tomando! Irmão, tô abalado. O jogo, porra, complicado. Meu time brigou. Expulsão, briga. Eu posso ser honesto com você? Sem querer ser desumilde. Nem nada? Claro. Eu avisei pra você que era essa porra mesmo. Vocês têm que peidar, abaixar a cabeça. Vocês são um bando de botes. Jogador comum, superestimado. Vai fazer vídeo com a puta que pariu. Calma, Renato, calma, Renato. Calma, Renato, calma. O que é isso, cara? Você dá luz, cara? Calma, calma, Renato. Calma, calma. Que isso? Eu entregue, velho. Que isso, cara? Eu assisti a live, mano. Ah, Renato, Vicente, Dalaud, exibe xingamentos a pro play de... Vambora, velho. Tá fechado com a minha rapaziada, porra. Isso confundeu a comunidade do FIFA, mano. Irmão, agora você pegou a espada e colocou na filha do grande amor, né? E vocês vão ficar do meu lado ou vocês vão peidar pros caras? Eu tô com vocês, irmão, até o final. É o time, não é? É o time, caralho. Mano, cadê a torcida organizada dessa porra? Tem que demitir a torcida aí, mano. Não tem nada. Chegou, chegou, chegou. Ah, peraí. Porra, velho. Oi, oi. Oi, tu tá ligado que no gol é a Valdirene. Pazinha é pra ira, sabe que de frente treme. Daquele jeito. Sabe que o bonde é a grid? Na zaga vem o mano John e também o mano Pio Tiri. Daquele jeito, meu parceiro, eu não engasgo. Na lateral, a Renatinha. Na esquerda tá o Gago. Daquele jeito. Mano, o meio é sinistro. Articulando é o Arthur e também tem o mano Biro. O cara é mano corte, o Rodrigues, deixa quieto. Mano, na ponta esquerda, tu tá ciente igual basquete, vai ter sexta. Bagulho é sério. No ataque tem o cross. Mano, o Kling boladão e o pistola da solta a voz. Mano, o Dedek, eu não posso me esquecer. Puxa na direita, a lateral já vai correr. Daquele jeito. Meu parceiro sem caô. Mano, o Kling driblando tudo. Desse, mano, é o terror. Vamos! Vamos! Vamos, porra! Caralho, caralho. Caralho, caralho. É isso, porra, porra. Vamos, porra. Caralho, porra. Concentração dobrada. Concentração dobrada, caralho. Caralho, dicionário Aurelio atualizado. Dicionário Aurelio atualizado. Nossa, hein, mano. Olha o cabelo, pera, velho. Que isso, velho, tô todo arrepiado com essa música, velho. Ai, Renatinho. Tá arrepiado, leva a sério, velho. Tô levando a sério. O vestiário já tá louco. Que isso, velho? Coringa, me bota na lounge. Concentra, concentra. Começou, começou. Obrigado, caralho. Por favor, mano. Vamos embora. Faz o básico, faz o básico. Calma aí. Maluco. Triangulou, que legal. Olha aí. Olha aí, que legal. Calma, 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 calma. Você é afobado. Dá, dá, dá. Pode dar. Aí, ó. É em casa, pai. Isso, porém? Bagunçou, bagunçou. Tentei bagunçar, foi mal. Foi mal, foi mal. Nossa, pedido. Nada, nada, nada. É o gote, é o gote. O zagueiro. Nice! E aí, rapaziada? Que caralho, cirúrgico. Caralho, mano, eu não tô aqui, não, pô. Não, foi bem demais, mas numa dessas tu vai de tona, viado. É isso, meu irmão. E a experiência como zagueiro, pô. E aí, rapaziada? Nossa. Boa, boa. Bem, bem, bem. Vem alguém? Vou virar o jogo e tranquilizar. É isso, é isso. Boa. Vou correr, vou correr, vou correr. A gente troca, a gente troca, viu? Beleza? Que beleza! É falta! É falta! É falta! É safado, quebradeiro! Amarelo pro Murilinho. Toma, já cadou em cima. Não, não é eu que tô aí, não é eu que tô aí. É o cross, é o cross. Corri, corri! Merde a posse! Tá embolado aí, mano. Desafoga daí, galera. O laço, mano. Vamos o time. Ah, mano, Coringa, vai se fuder, Coringa, porra. É meu, é meu. Eu! Boa! Pega, pega ele! Nenhum, nem outro. Agora eu sei pro gol! Boa, Níger! Porra! Já isolei, já isolei. Não é igual ao deles, não, que é ruim. Papas. Cerca, cerca. Beleza, mano. Beleza, time, caralho! Meu Deus, meu Deus. Vem alguém tranquilo? Boa. Calma o jogo. Viada, eu tô suando. Que porra é essa, velho? Calmei o jogo, calmei o jogo. Eee! Olha ali, ali! Que bom! Que bom! Cruzou de primeira! Ai, vou tocar pra trás! Ganha, load! Ganha, load! Boa, load! Nossa! Você viu a intenção, mano? Você viu a intenção, não? Tem boa, não. Tem boa, não. Tem boa, não. Tem boa aqui do cruzamento. Pode ir lá, pode ir lá. Vai, vai. Segundo pau. Segundo pau. Eu e o Piu, viado. Pô, tô com dois aqui atrás, mano. Tô com dois aqui atrás, mano. Vai, vai. Ai, meu Deus! Peguei! Faz time, faz time! Faz time! Ai! Tá bom, mano. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, pressão, mano. Pressão, pressão, pressão. Pressão, pressão, pressão. Meu coração tá acelerado. Vem, quase vem. A vitória continua de um gol só. Calma, chato. Rui! Rui demais, bicho! Que dano maldita! 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 Dá o Pelézinho, ratinho! Olha só! O Passo por Silva pode levar perigo. É cinco carinhas aqui, pelo amor de Deus! Que beleza! Que beleza! Bolão! Que beleza! Nossa! Eu fiquei assistindo o jogo quando eu vi meu boneco tava lá na arquibancada, mano. Não, 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 não. Tava dando autógrafo. Tá bem, tá bem, tá bem. Tava tirando foto com o fã, voltei. Só marcar, só marcar aí que esses caras aí... Os caras botou o facado na lateral, bicho. Olha aí. Vou pra nós. Vou pra nós, bora. Ai, é minha! Nossa! Pegou, é doce, irmão! Não, 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 não. Não, 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 não. Acalma, não, não, não. Ah, entendi. Obrigado. Sabe qual é o foda? Se faz é gênio, perdeu é mula. Desculpa. Exatamente. Dá pra levar. Correto. Vamos, minha zaga! Não, se ele... Calma, 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 o teu zagueiro. Olha a batida! A raça do zagueiro, mano. Foi falha, hein? Foi falha, hein? Foi rasteiro isso aí, velho. Ela tem que ver a minha certeza. Eu tinha certeza que você ia levantar ele, o Piozinho. Então, mano, eu esperei porque eu achei que ele ia fazer graça, mas eles estão jogando sério, velho. Aí fuliu. Não, tá todo mundo jogando sério, mano. Tem ninguém pra graça, né? Ah, que que é isso aí, bicho? Beleza, mas... Calma, calma, mano. Calma, calma, mano. Mano, vamos... Calma, mano. Calma, velho. Que isso? Vamos. Bem jogado. Beleza. Que que é isso, Dedé? Ah, mano. Que que é isso, Dedé? Ai, mano. E aí, tu fez três, ele disse isso, mano. Chapéu, Coca-Cola, cê tá avacalhando, mano. Não é possível, pô. Tá querendo acabar com a parada, não é possível. É igual hambúrguer também, pô. Vamos deixar leve o clima, mano. Eu tô nervoso pra caralho, troca. E aí? Eu tô falando a verdade, velho. Faz, hein. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai amassar esses caras, mano. Confia, mano. É agora, hein, é agora, hein. É agora, hein, é agora, hein. Não, que demora. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, 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 não. Eu ia atrasar pra você, Dedé? Arthur, Arthur, vai lá fora da área pra você dar power shot. Pode dar, ele? Vai, vai, vai. Preferiu a bola curtinha. Ai, filho da puta. Ah, mano, aí cê desarmou um ataque pros caras, viado. Olha isso. Calma, calma. Que isso? Nossa, vai, ninjão, vai, ninjão. Na mão, na mão do do doleirão. Tá vendo? Olha o jogo, ninja, olha o jogo. Cuidado. Beleza, boa, boa. Boa. Arthur. Deu boa uma bola. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Que isso, velho. Boa, vamos lá. Bandeira, impedimento marcado. Calma nessa subida aí, mano. Calma nessa subida. O outro gol foi assim. Segura aí, galera. Esse aí tá com cara de troia. Peguei, peguei, peguei. Bora. Eu tenho, eu tenho. Beleza. Bem jogado. Boa, Gabo. Toquei no meio. Banda por cima. Boa bola. Peguei. Gol. Entendido. Você, meu filho. O que é isso? Não, não é possível, velho. Dá o Pelé? Ajeita aqui. O goleiro, esse cara é bom, velho. Briga? Arrasta, é na arrasta, time. Que isso? Meu Deus. Minha, 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 minha. Me mataram, minha, 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 minha. Minha, 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 minha. Se falta, segue o jogo. E eu concordo com a arbitragem, Guga. Corri. Era um lance mais difícil, mas eu também achei que não foi falso. Corou. Bateu. Bateu, bateu. Boa, mano. Boa, mano. Tá bom, tá bom. Tinha que ter pegado de primeira, mas tá bom, velho. É só arremesso. Tô todo suado, velho. Caraca, que goleiro eu podia ter perdido, velho. O goleiro só tinha ele. Vai chicar aí. Oi, meu lateral. Cuidado aí que vocês estão dando condição também, mano, de impedimento, velho. Dá, dá ninja, dá ninja. Agora ele não vai conseguir fazer aquilo mais, não, mano. Vou marcar todas. Boa, boa, nossa. Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. O que? A perna é boa é a direita, mano. Já passou uma copa. Não, mas aí vamos falar, sério. A gente tá muito mais perto do objetivo que os caras, mano. A gente já ganhou um jogo. Se ganhar o segundo tempo, a gente já venceu, mano. É tudo ou nada, é. A pressão é deles, porra. Tá aí, tá aí. Falou. O Renato, eu tô pressionado. Mas eu tô pressionado, mano. Tu tá subindo muito, mano. Cuida com a subida, Léo Pelé. Cuida da subida. Desculpa, desculpa, errei. Nossa, mano. Dei mole, velho. Não é preciso achar um gol, mano. Só um gol. Rapaziada, eu tô sentindo um clima de tensão muito grande, mano. É, então, mano. Fechado pra ser esse onzo, velho. Meu peito tá doendo, acho que eu vou infartar. Não, mas nós pedimos gols. É suave, mano. Segura, Birinho. Segura. Ai, meu Deus. Oh, caí. Conexão, componente perdida. Ah, deu, mano. Caraca, caiu, velho. Ah, nosso melhor jogador. Que pena, gato. Não, 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 não. Aí você está zoando. Você está zoando, cara. Isso aí, rapaziada. Segura aí. Não, já é, já é. Na hora que eu pensei de você, eu se queime tudo. As bolas do macaco, eu não esperava por isso, gato. Ai, mano. Vamos, rapaziada. Olha aí, mano. Olha a amenda lá. Olha a amenda aí, ó. Vai forçar aqui, ó. Ele vai forçar aqui, ó. Vou marcar essa jogada dele, calma. Só certo, rapaziada. Só certo que eles vão tentar trabalhar lá no Paiva, mano. Pera aí. Está todo mundo aqui, filho. Beleza, beleza. Boa, boa, boa. Cuidado aí, mano. Beleza. Beleza. Bonito. Calma, calma, calma. Tranquilo, hein, velho. Bota. Aqui. Foda, o Emerson. Meu Deus, hein. Ei. Estava impedido, troca. Que isso? Esse goleiro dos caras corre mais que o meu boneco, mano. Cerca? É só impressão, só impressão. Não, Kaique. Tem que voltar, não. Só cercou. Só cercou. Por cima. Pode levar o Belebo. Está impedido, está impedido, está impedido. Esse impedimento, claro, Caioba. Tinha que ter soltado a bola antes, Guga. Ô, cuidado. Aquilo é o Pelhado, onde a bola levantou, já. É, mano, cuidado. Que isso? Tem que jogar na resenha, pô. Vocês estão muito travados, pô. Como é que eu estou assistindo o jogo no TV Box aqui? Está travado. TV Box. Busca. Mano, calma, tá tudo bem, rapaziada. Nós estamos muito perto do objetivo, mano. Eu? Marquei, marquei. Chega bem. Você tirou a bola. Meu Deus, mano. Tu tirou a bola de mim, macho. Não, calma, calma. Já foi. É sua aí. É sua aí. Cerca que você pega. Eu te ajudei. Eu? Nossa. Chegou bem. Pressionando. Como é que é o visão? O controle está parecendo um sabonete na minha mão, velho. Saiu, saiu. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Vem azul, vem azul. Não, não, não. Que tropa. Que que é isso, Nidia? Calma, mano. Calma, mano. Ele está muito nervoso, velho. Vocês que estão muito afobados aí. Não. Não, não, não. Você está de brincadeira que isso aí está tudo bem. Ué, estava combinado eu e o azul. Atenção, pode vir impedido lá. Os caras se falaram hoje à tarde. Eu mandei um freio no WhatsApp aqui. Dá, 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 aqui em mim. Pode dar. Você não está impedido, não? Opa, jogou. Ô, man. Pode. Mano, ele está ficando muito impedido, hein, tropa? Figo, peraí, hein? O Walker, manja, cara. Que isso, meu patrão? Nossa, mano. Calma, meu Voltebeck. Fudeu. E aí, trem de cara. Caralho, moleque, velho. Caralho. Caralho. Que maluco. Eu estou muito concentrado, Vian. Nem fazendo prova na escola eu ficava assim. É, mano. O que é, pai? É. Mano, tem muito cara aí, hein? Eita, brincou. Brinquei mesmo, brinquei mesmo. Brinquei mesmo. Brinquei mesmo. Vou dar uma esporada, vou dar uma esporada. Caralho. Pega. Ai, se ela sobra. Ela dá uma pedida. Beleza. Isso. Vamos lá, mano. Que isso? Ele é o quarterback mesmo, mano. Olha isso. Caralho. Seu gente. Caralho. 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 O que é do meu άnutsa? Ei, ninguém é do meu. Olha quem para. Que quem para. Fala dele. Vai der pro cara! Vai der pro cara! Vam der pro cara! Vama der pro cara! Fala dela. Fala dela, sufa da puta aider! Bota o bote mesmo! Pancontra, concentra. Fudeu. Volta todo mundo, volta todo mundo. Boa, Caralho. Caralho. Mano do céu, que foi isso cara? Tá brincando. Sale, bora! Mano, a última vez que eu vi uma sacanagem dessa, foi o especial da Tigreza VIP, que putaria foi essa? Nossa, mano, caralho, os caras tentam canelar. Opa no X-Viz, que essa foi foda. Mano, os caras só mandam pro outro lado, é medo aqui rapaziada. Tá com medo já, deve tá... Aí, ó, aí, ó. Mano, acabou, 76 rapaziada. Eu retranquei aqui já, eu tô pra trás. Eu? Vai forçar. Cerquei só, cerquei. Bote. Ele passou o tour. Ele passou o speed boost, peguei. Legal! Não vai passar, meu vagabunda! Mano. Caraca, o IP de gol. Oh, Ninja, oh, Ninja. Só ela, não, Ninja. Oh, Ninja. Ah, não, muito... Não, 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 não. Que goleira é esse, mano? Não, Ninja. Ai, zero, mano. Mano, respirou, respirou. Claro, mano. É que acabou com nós, mano. É isso, então. Faltou o gol. Vambora, não deixa a peteca cair, não. Vambora. 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 Para de rir aí, caralho, mó balo, mano. Ninja com todo o respeito, mano. Vá te fuder, velho. Mano, mas eu tava na bola, viado. Meu boneco ficou olhando pra ela. Eu vi mesmo, mano. Caralho, você troca muito, mano. Eu acho que foi algum bug do outro goleiro que ele lançou pra mim, mano. Vai pra frente. Vamo. Bora. Vambora. 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 É sofrido, rapaziada. Vamo, mano. Papo reto. Eu tomei um tadala pra jogar esse... É agora! É agora! É agora! É agora! Pô, foi pênalti isso aí, hein, mano. Pô, ninja. Puta que pariu. Você de novo, mano. Meu Deus! Ô, Ninja. Não, aceita, Ninja. Aceita esse gol também, sua vagabunda. Para. Nossa, meu. Olha o que você tá falando, Piozinho. Para, mano. Somos um time. Que ótimo, mano. Segundo pau, segundo pau, por favor. Segundo pau. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Vai cruzar, olha aí. Renato, tá dando muita condição, viado. Não, já voltei, já voltei, já voltei. Escapou, passou da marcação. Fedeu. Deu nome que eu já li, ó. Vamo, porra, meu goleiro! Você é pica! Você é pica! Pessoal do céu, ajuda o goleiro, mano. Fica todo mundo em área no cruzamento, mano. Não ia dar tempo de correr atrás. Olha esse bolo aqui. Lá em cima ali. Nossa, ia ser que eu achei. Mano. Como assim? Olha aí, mano. Olha aí. Não tem tempo pra ficar brigando entre si, pra ficar reclamando um com o outro. Vamo ganhar, porra. Mano, se eu não me engano, é gol de ouro, não é? Prorrogação, prorrogação. Prorrogação, prorrogação. Prorrogação, prorrogação. Não sei. Não sei, viado. Eu acho que não é gol de ouro, não. Será? Se for pros pênalti, eu garanto. Não sei, acho que não. Se for pênalti, eu garanto mesmo, mano. Também acredito. Eu confio em você, meu goleiro. Ô, papo reto, Ninja. Amanhã eu não vou nem almoçar, viado. Já tô te falando. Fiquei chateado com essa cena aí, viado. Mano, mas eu tava nela, o pior é tudo aí. Mano, bola pra frente, mano. Vira a página, vira a página. Acho que é bug, acho que é bom. É bug, é glitch do FIFA. Vamo buscar, vamo buscar, mano. Mano, acho que tá jogando contra os maiores bugadores do Brasil. Vambora, mano. Vermelho. Caralho. Eu pedi pênalti, viado. São Jorge Guedes. Chucou, mano, chucou, mano. Caralho, mano. Tem um deles que já tem amarelo, né? É lá da ponta. Dois laterais. Dois agora. São os dois laterais, esse par. Hum. Entrada limpa. Toma a bola na boa. O plantão não rola. Se for, cadê? Volta o paizinho, cara. Desliguei, desliguei o jogo. Corre na ponta. Enloude, enloude. Meu Deus. Desliguei do game, desliguei do game. Foi mal. Vai vir, vai vir. Zero a zero. Mano, escanteio é roubado, mano. Cuidado com o contra-ataque, viu? Vai ter contra-ataque. Não vai ter, não. Oxa, o cara me pulou. Opa. Como é que é? O cara me pulou, velho. Tu viu isso? Ah, você é. Boa, Cross. Nossa. Vamos lá, chucou aqui. Pra frente, pra frente. Pra frente, rapaziada. Pra frente. Vou passar, vou passar, Coringares. Vou passar. Toquei. Vamos ganhando o campo no ataque. Que beleza. Faz, faz, faz. Faz, faz, faz. Faz, faz, faz. Meu Deus do céu. Ele tá usando alguma tramunha, velho. Ah, ah, não. Nunca ouvi. Fica atrás. Por elevação, joga na frente. Isso aí é pra beitar. Ele vai tocar igual do outro. Igual o primeiro gol. Eu tô vendo, eu tô marcando, eu tô marcando. Quem faz esse rapaz, mano? Ah, o jogador é diferente, hein, gente. Paca nesse goleiro, mano. Passou, Ninja. Vamos, rapaziada. Bora, rapaziada. Bora, mano. É motivação, é motivação. Que bolão. Faz um. Tá bom, tá bom. Tá com click link. Ajeita. Volta. Pênalti. Faz o contrário. Vai lá, Arthur. Seu cruzamento é melhor. Vixe, quer tentar no primeiro pênis, velho? Escanteio curto. A bola fica por ali. Pega na marcação. Para esse rapaz. Nossa, velho. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Liga aí, mano. Liga aí, mano. Nossa, cruza aí. Sai o escanteio. Isola de lá na batida do escanteio. Boa, boa. Boa lá. Perdei a contra-ataque, viu? Cuidado. Por cima. Por cima. Nossa, que bolão. Golaço. Que beleza. Faz. Fim. Bate. Meu Deus. Fim. Não é possível. Meu Deus. Nossa, mano. Não é possível. Último ataque, velho. Nossa, já. Calma aí, mano. Nossa, a torcida já tá louca. Rapaz, já tá preparada, velho. Mano, a torcida já tá má. Já tá assim. Eu vou falar sem maldade agora. Mano, o canto tava escancarado. Tu bateu no que tava marcado. É, mano. Caralho, nós estamos errando muito gols, sim. Ganha funda, velho. O que foi, mano? Grila, velho. É bom. O goleiro dos caras é embaçado. O goleiro dos caras, mano. O goleiro dos caras é embaçado, mano. Por que que eu tô ficando cansado jogando Fifa, viado? Isso. Não, eu tô me espreguiçando aqui, mano. Tô suando, mano. Já estrelei os dedos cinco vezes, mano. Ai, ai. Tô esticando as pernas aqui agora. Vamos, gente. Tô aqui torcendo aqui no IPTV aqui, ó. Galera, a gente tá cantando sem parar de pagar com o gol do pote do Gago, mano. Mas é, mano. Os caras lançaram só um... Isso, mano. Travaram nóis mesmo. Bora, bora, filho. Bora. Bora, rapaziada. Ô, não precisa subir muito, hein, mano. Não precisa subir muito. Vamos jogar no contra ou na roubada de bola. Mano, se eu voltar mais, eu fico atrás do goleiro. Olha a maldade do Pai Vinho. Eu tô falando, ele é uma pessoa ruim, cara. E aí, e aí, pessoal? Tira daí, tira daí, tira daí. Nossa. Pra baixo, tá? Pra baixo, tá? Pra baixo, tá? É isso, é isso. Tá bom. Lá embaixo tinha ninguém, mano. Boa bola. Dá pra aproveitar. Nossa, mano. Todo chute no gol, eu vou te falar, eu respiro três vezes. Pera aí, mano. Você não confia em mim, cara? Confia, mano. Porque a gente deu esse bot que você perdeu ali, mas tá tranquilo. Já rodamos a chave, irmão. Tá bem. Que bolão! Que bolão! Vai! Faz! Aí! Que isso, mano? 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 Que moleira é esse? Segundo pau, segundo pau. Segundo pau. Tô ok, já. Ai, calma. Ah. Boa. Olha o primeiro. Já era. Que isso, cara? Ele colocou. Bolão. Mais um. Mais um. Caramba, mano. O Odessa é muito bom, velho. O Odessa joga Fifa desde quando eu tento correr. Pega muito. É brincadeira, velho. Pega muito. É brincadeira muito bom. Olha o meio. O tempo passa, passa, que passa rápido. O ataque em cima do gol da vitória. Mano, entra na área geral aí, velho. Esse campeão é foda. Fica você no gol aí, Ninja. Vocês garantem? Mano, e se os cara estiverem bugando, hein? Cobra. Atenção. Tá não, tá não, tá não. Tá não. Só uma corte se vocês não estiverem bugando aqui. Mano, aqui é tanto jogador que às vezes eu fico perdido pra achar o meu, viado. Opa. Olha, vai tocar. Acho que é bait. Mano, mas eu mesmo jogado que você me tava tentando. Pega e lança. Pega e lança. Pega e lança. Vai, vai, vai. É agora, é agora. É agora, é agora. Ô mano, que Deus te abençoe o cara, diabo. Meu Deus todo, por favor, por favor, você é muito melhor do que ele. Não, 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 não. Meu Deus todo. Eu salvo meu irmão. O que é esse cara? Caramba, isso me passa. Ah tara, não? Eu tô falando, mano. Eu tô falando, cara. Putaёл tu. Iluminado, todo nascer, nascer, né de goleiro. Retranca, retranca, retranca! Tá, vou botar. Partida dramática! Estão na frente, mas não pode... Sai! Vamos sim! É jogo sujo, é falta, é tudo, mano. Vai, mano, empurra os caras. Bota os cartão pra jogo, rapaziada. Tira daí, tira daí! Pra frente, pra frente. Isso! Impedido, você tem que... Ah, não tá não, não tá não, não tá! Toca pro lado, toca pro lado! Deus te abençoe, meu filho! Que isso, olha esse goleiro, mano. Que isso, Dedé? Mano, acabou, 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 acabou. Toca e cruza, ganha tempo. Toca e depois cruza. Toca e depois cruza. Na área, na área, na área. Eu vou comemorar! Acabou, 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 acabou. Acabou, acabou! Vamos empurrar! Caralho! Eu tô falando pra vocês, porra! Eita, rapaz! Eu tô acreditando! E o sonho, mano! Esse foi o jogo que eu dei o meu máximo. E o sonho, mano! Eu dei o meu máximo. Mano, que isso! Você deu o seu máximo tomando aquele gol, Ninja? Vai! Não é noé! Não é noé pra carregar que é tanto de animal, não, mano! Eu vou xingar ele, vou xingar ele! Não há fã arbolio! Caralho! Vamos, time! Porra! Acima! Bora, rapaziada! Mano, caralho! Que isso, moleque! Mano, que goleiro de cacete, hein, mano! Mano, que goleiro roubado! Que goleiro roubado! Que goleiro roubado! Obrigado, rapaziada! Obrigado, mano! Não, de... Que isso, mano! Caralho! Caralho! Puta que pariu! O Ninja colocou os cara no jogo de novo e nós tirou os cara de novo pra game, mano! Tá bom! Uma raiva desse goleiro deles, velho! Que isso, mano! Que isso, viado! Tô muito nervoso ainda! Mano, o cara não dá um passo pra frente pra adiantar, ele não adianta, ele não faz nada, mano! Ele só espera o cara chutar e dar o bote certinho, mano! Caralho! Caralho! Aí, papo reto! Que pariu! Mano! Meu goleador, eu juro por tudo que é mais sagrado! Eu orei por você naquela corrida lá sozinha desde o meio do campo até o gol, viado! Mano, eu vou... Você é abençoado, irmão! Eu tremeria ali, mano! Você é abençoado, mano! Eu ia tocar pro lado, não ia não! Mano, olhando pro lado tinha um monte de zagueiro vindo todo mundo! Viado! Eu olhei pro relógio, 85! 85 não, faltava 5 pra acabar a prorrogação! 2x2 no placar, só tinha ele! Ninguém em volta, viado! Caralho! Tá, porra! Nice, meu time! Isso aí que meu capitão me comentou ainda! MD5 é o caralho, rapá! Ei! Vai tomar no up! Uhul! Tamo no game, porra! Tá elogiando, mas se tu perde, viado! É, tá fudido! Puta que pariu! Gote a minha respectiva caceta! Vambora, caralho! Pra cima, porra! Tamo no game! Tamo no game! Vamo, velho! Caralho, velho! Ô, Coringa, não aceita não, hein, viado! Porra! Gostei, hein! Gostei, hein, Renato! É por coisa de MD5, viado! Tô no meu limite aqui, viado! Xingamentos! Xingamentos e afins, eu gostei, Renato! Você entrou na mente do Paiva, mano! Eu falei pra você, viado! Tem que jogar a moral lá em cima, mano! Vamo entrar lá na Kaolá, como sempre, eles fazem também com a gente? Vamo, porra! Vamo lá! Vamo lá! Não, agora, mano, de certo era o Yuri vim pra cá, né? No meio da... É verdade! Que isso, cara? Eu tô fegante! É mesmo? Meu coração papitou! Ah, para com essa porra aí, chat! De Avenida, Renato e Vicente, os caras não fizeram nada ali na minha lateral, porra! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Caralho, perdi o disco, achei! Boa noite, boa noite! Paquem! Então, boa noite não, é só noite mesmo, mano! Boa noite, Paquem! Ô, Yuri, é complicado, porque quando você acha um jogo que você não consegue ser carregado por inteiro, vai dar essas merdas sempre, tá entendendo? Eu não fiz nenhum gol curing essa merda! Como assim, meu amigo? Eu fiz gol de pênalti, eu dei assistência, eu fiz tudo! Eu não vi você no jogo até agora, mano! Eu não fiz gol de pênalti! Eu fiz um puta com golaço, né, você dando cambalhota, caralho! Pelo amor de Deus! Chama o 2-9, pelo amor de Deus, para te colocar nas costas, porque senão não vai dar, mano! Tá bom, Kuninho, tá bom! Ficou adiando esse jogo uma semana para chegar aqui e não fez porra nenhuma! Não, eu vou falar a real! A gente ainda pediu para o goleirão deixar fazer um gol para não ficar feio! Não, o goleiro seu salvou, porque senão era para ser goleada, mano! Salvou, mano! Acontece, viado! 2x1, mano! Tá bom, mano! Tô muito puto, cara! É para ser pênalti, mano! Ai, ai, mano! Que jogo legal de se jogar, mano! Que jogo legal! Coringa, você não fez nada esse jogo, Coringa! Quem que não fez nada, irmão? A gente não te viu no jogo! Eu não sei nem quem que foi seu boneco! E o cara lá atrás, mano! Ih, pênalti! Agora, e você? Eu fiz um gol esse jogo, mano! Pelo amor de Deus, irmão! A gente até agora não sabe qual que é seu boneco! Se você tava na lateral, você tava na zaga, não sabe? Valeu, viado! 2x1! Foi um bom game! 2x1! Tamo online no jogo ainda! Né? Vou começar a preparar os mapas aqui! Você vai querer fazer como no GTA? 5v5? 5v5, né? Mas vai fazer o quê? Vai ser um mapa? Vai ser fazenda? Como que é? Mano, vai ser um 5v5! Acho que legal! Pode fazer um formato que a gente tem aqui, que é tipo assim! A save vai fechando e escolhe o lugar, tá ligado? Daí lutei e tudo? Vai ser assim? Não! É pistol, sub e rifle! Eu acho que é assim! Não sei, mano! Então vai ser uma partida de pistol, ganhou 1x0! Mano, tem dois formatos! Você pode escolher! A gente pode fazer um 20x20 numa cidade! Ou a gente pode fazer um 5v5 num lugar fechado! O que você prefere? Mano, o que você acha melhor? Não manja o mundo de GTA, viado! Mano, não sei também, véi! Cara, acho que o conteúdo 20x20 é legal, viado! 20x20? É legal! Mano, 20x20 dentro de uma favela! Um subindo, depois o outro descendo! Não, não! Não! Mano, 5x5 é melhor, cara! Mano, eu acho também! 20x20 é gente pra caralho! É, pô! É 25x5! Imagina a Warriors que nem assim, bô! Tem como fazer um 10x10? 10x10 dá! É! Mano, 10x10 é menos Varza, né? Não, viado! E tipo, 10x10 dá pra juntar a nossa tropa aqui! Tem 10 aqui! Fácil que o jogo de GTA, viado! Ô, curiga! Mas calma aí! Você vai chamar a sua tropinha da resenha! Ah! Ou você vai querer chamar o seu time da França? Eu vou buscar no Vod aqui! Quando é que o Paivinha tá no seu time da resenha aqui, então? Não! Calma aí, viado! O Paivinha é amigo da infância do Jurgen! Ah, é! E o Peu? E o Peu? O Paivinha é maior safado! Alemão safado! Estudou comigo! Olha aí! Pô, entreguei o jogo aí, velho! Mano, eu acho que tem que ser válido a gente fazer a convocação antes e ser aprovada pelos dois lados, tá ligado? Pra não ter surpresa! Porque assim, não, vai ficar assim, ó, vamos supor, eu trago alguém, aí você fala, não, ali ele roubou, vou roubar alguém também, aí você traz alguém. Por fim, vai ficar um querendo, né, trazer nome mais foda que o outro, de repente panelamos dois. É melhor a gente falar assim, mano, esses são meus jogadores, você manda, ó, esses são os meus, acabou, a gente aprova com o chat, GG! Isso é bom mesmo! Papo reto, papo reto, ô Paivinha! Vai se fuder, moleque! É isso aí, cara! É assim que eu gosto do clima, galera! Foi bom, hein, mano? Foi da hora! Valeu, rapaziada! Tamo junto! Valeu, valeu! Valeu, dona, pelo primeiro jogo também! Valeu, dona! Valeu, dona! Valeu, dona! Vocês são os dois patinhos nossos! Dá o próximo, você cola, dona! Ô, dona, tem alguma fala hoje pra gente fazer clipe ou não tem? Ô, Coringa, não, não, Coringa, não tem fala não! Cai na mão no BGS, caralho! Ô, Biro! Mano, cu, porra! Fala, dona! Ô, Biro, novamente está sendo carregado, filho! Nem Noé carregou tanta mula como estão te carregando, Biro! Pelo menos eu carreguei... Vai pegar pra cima e vai ser que afundou seu time, dona! Eu não afundei! Você não foi um destaque até agora, Biro! Eu não afundei meu time, não, dona! Tomar no tu, Biro! Calma aí, viado! Calma aí, ô, abusado! Calma aí, nariz de estupido! Ô, Coringa, como que a gente vai fazer, viado? É 10x10, 5x5, só pra deixar certo! Mano, eu acho que 10x10 é legal e 5x5 também! Você que manda! Você que manda! Mano, é que depende... 10x10 tem que deixar o mapa um pouco maior, né, mano? É, o mapa vai ser maior no 10x10, não tem como! É, vai ter que ser maior o mapa no 10x10, pô! 10x10, 10x10? 10x10 é mais da hora, eu acho, né? Demorou 10x10, dog, beleza? 10x10, beleza! Mas como que o Nice5 vai? Vai ser amanhã, depois da manhã... Amanhã, eu acho que é o tempo dos caras fazerem os 3 mapas, mano! Os 3 não, os 5 mapas, que aí a gente faz na MD3 e já era! Ou então você quer fazer tudo no mesmo mapa e ficar virando o lado? Não, bora fazer 3 mapinhas diferentes, velho! Fazer uma parada da hora, velho! Tá, então já é, mas é o tempo dos caras fechar um lugar então e fazer a safe, tá ligado? Não, demorou, demorou, vamos fazer assim então, velho! Então, rapaziada, não é amanhã, amanhã é pra definir os mapas e tudo certinho! 10x10, agora no GTA, infelizmente o meu time perdeu no FIFA, esse nariz de batata entregou, mas ele joga muito, mano! Tá bom, tropa! Ai, caralho! Aqui é o golpe! Tá bom, velho! Valeu, rapaziada, tamo junto, hein! É nóis! Valeu, valeu, valeu! Valeu, geral! Toma, muito do caralho, muito do caralho! Alemão, alemão! Ai, esse clima é muito legal, mano! Esse clima é muito legal, rapaziada! Estamos... Vivos no game! Estamos vivos no game! É... Teremos uma... Um 10x10! Não sei como vai fazer ainda, porque a gente pode fazer essa safe pra ir fechando num lugarzinho fechado! Dá pra gente dar ideia também de fazer numa ilha da vida igual aquela lá que a gente fazia antes! Só que tem que ver pela quantidade de jogador onde ficaria legal, tá ligado? Acho que tem caminhos aí pra se trilhar, né? Deixa eu falar com o meu time aqui, mano! Agradecer a rapaziada, né? Eu tava lá na cauda deles, eles já tão já se peidando já, bagulho do GTA já, mano! Rapaziada! Mano... A nossa zaga foi madura! Gostei da nossa zaga madura! Renatinho, parabéns aí também! Me impressionou! Obrigado, irmão! Eu queria te fazer uma pergunta, Viado! Eu achei que seu boneco era ruim junto com você, mas você é bom, mano! É embaçado! Ô, Viado, pode fazer uma pergunta agora que a gente ganhou? Aham! É que eu tava meio pá de perguntar isso, mas agora que a gente ganhou, Viado! Lembra aquela conversa que tu teve de chamar de chefe e tal? Agora... Quinta ele da cal! Rapaziada! Valeu por hoje, hein, mano! Esbagaçamos! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Fala aí, Dedé! Fala aí, Dedé! Ué, tem um pedido de desculpa, mano, do nada! Por quê? Porque tu me humilhou, né, mano? Ainda mostrei o desempenho! Ué, no começo do game! Pô, vai com ele! Leva sério aí, não me quita, não, Viado! Não! Pelo amor de Deus! É, Dedé, ali eu não te xinguei, irmão! É porque eu e você, a gente tava num desempenho muito abaixo do normal! Aí hoje eu queria que você já chegasse com essa pressão de mano, vou provar o contrário! Entendeu? Entendi! Mas jogou bem hoje, mano! Parabéns! Mas ninguém vai falar nada do Gago, não! É, eu vou deixar aqui ali, né? Caralho! Depois que o Gago caiu, o time mudou do vinho pra água! Mano, do vinho pra água! Valeu, mano! Valeu aí, ó! Pode tomar no fundo! Só esperando alguém falar pra eu concordar, mano! Cara, o lateral aí depois que saiu, o lateral realmente sentiu falta! Pago é que bom, Gago! Sentimos sua falta, velho! É, cara! Eu vou te falar, tua maior resposta, mano! Apesar de todo mundo falar aí, o mundo inteiro te odiar, tu é uma das pessoas mais odiadas que eu já conheci! Mano, você é brabo, viado! A lateral esquerda ali, a gente sentiu falta, Gago! Não foi a mesma coisa, mano! E é isso aí, rapaziada! Tamo junto, hein! Estamos escutando aí! Tô, né? É nóis, é nóis também! Parabéns!